Prometo que eu vou ser rapidinho, amor. Boa tarde, Belfort Roxo. Vaguinho, Dani, obrigada pela acolhida, pelo carinho que a gente está sentindo aqui em Belfort Roxo. Mas eu pedi para o meu marido para passar um recado, principalmente para as mulheres, as adolescentes aqui de Belfort Roxo, aproveitar que a ministra Nízia está aqui. E eu não sei se vocês já sabem que faz uns 15 dias o governo federal distribuiu o presidente nas farmácias populares absorvente para as meninas, as mulheres, as pessoas que menstruam terem dignidade menstrual. Esse é um recado muito importante, porque a gente sabe que tem muitas meninas que vão para a escola, para o ensino médio e acabam não indo para a escola porque estão menstruadas, não têm condição de comprar um absorvente e acabam ficando em casa. Isso diminui o rendimento escolar delas. E por isso, ministra, a ministra me contou hoje que também nas escolas os absorventes vão ser distribuídos. Era esse recadinho que eu queria passar para vocês, para todo mundo que está aqui, para o pessoal que está nas redes assistindo a gente, lá o pessoal da EBC, das redes que estão transmitindo, é muito importante que a gente transmita essa informação para todas as pessoas, tá? Vocês podem ir na farmácia popular, nas escolas vai estar distribuindo. Logo mais, acho, ministra, vai ter nas unidades de saúde também, né? Então, é só acessar lá o Conecto SUS. E aí, meninas, continuem indo para a escola, menstruar, é uma coisa que faz parte da nossa vida, das mulheres. Enfim, um beijo, fiquem com Deus, tá, presidente, antes que você tome o microfone. Muito bem. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias.